Olá meus queridos e amados seguidores, tudo bem com vocês? Tô aqui de volta depois de não sei quantas semanas, acho que faz mais de 15 dias que eu tô sem gravar. Tô aqui no Rancho Starshine. Eu comprei esse Morgan, acabei não gravando, comprando ele. Eu acho muito linda essa pelagem, é muito bonita. Tipo, parece que caiu uma calda de chocolate em cima. Confesso que essa aqui é a pelagem mais bonita do Morgan que eu achei, porque o restante não me atraiu muito. Mas eu acho que a maior parte das pessoas também disseram mesmo. E cara, olha o passo desse cavalo, que lindo né? A minha parte preferida é o passo dele, o passo dele é muito bonito. Aí temos o trote, o trote dele também é bonito. Aí chega no galope e caga né? Eu não sei, o galope dele não tá perfeito assim, mas tudo bem, nem tudo vai ser perfeito. Não vamos ser reclamões aqui. Mas enfim, a única coisa que eu não gosto é isso aqui mesmo. Tá, olha tem um lixinho aqui. Cara, aqui o Restore Shine é o lugar perfeito né? Pra brinques, enfim. Quando você é criança deve se divertir muito pra cá. Enfim, dá pra fazer muita coisa aqui. Mas tá, no vídeo de hoje, o que eu vou fazer aqui com vocês? Vou treinar esse cavalo aqui em corridas que eu não faço há muito tempo. Por exemplo, uma que eu tenho em mente aqui, é lá no... Esqueci o nome. É lá no Forte do Mario ou alguma coisa assim. Pra eu ir lá, eu tenho que ir na trilha da Baronesa e pegar um... Esqueci o nome daqueles bagulhos lá que te levam lá em cima. Enfim, só vai. Cara, tem muita gente fazendo bullying com o Morgan. Não façam isso gente. Tô falando que a cabeça dele parece de um tubarão martelo. Eu confesso que a cabeça dele... Confesso que a cabeça dele não é uma das mais bonitas né? É um pouco estranho. Por exemplo, olha aqui. Eu não sei. A orelha é pequena e a cabeça é grande. E a cabeça tipo, os olhos são meio saltados pra fora. Claro. Realmente, eu tenho que concordar que lembra sim o tubarão martelo. Eu não vou... Eu não vou negar isso. Mas ele tem uma cara de potrinho né? Uma cara de pônei. Eu acho que o... Pelo que eu vi, eu pesquisei o nome dessa raça. E o Star Stable fez bem parecido com o da vida real. Sabe? Ele é bem assim. Enfim. Mas eu gosto tanto da geração 2, quanto da geração 3. Eu acho os dois muito bonitos. Olha o jeito que ele corre ó. Tô perdida. Tô perdida. Aí aqui? É aqui. Eu acho que é pra lá ó. Eu tenho que ir lá naqueles caras... Aqueles caras lá da construção. Daí eu consigo chegar lá. Achei. É por aqui que você pega... Eu esqueci o nome desse transporte, cara. Eu sabia. Eu esqueci agora. Mas tudo bem. Tá. Bora lá. É esse bagulhinho aqui. Esqueci o nome. Mas tudo bem. Quem souber, comente aí. Porque eu realmente esqueci o nome. Chegamos. Chegamos. Cara, aqui em cima tem uma loja escondida. Que eu nunca tinha visto na vida. Tipo... Teve um Gizei atrás que eu vi. Mas olha aqui. É umas roupas bem escondidas. Só que elas não são tão boas. Porém, são bonitinhas. Só que eu tenho que ser admirada. Eu tenho que ter reputação com o SAA. Eu não tenho reputação admirada com ela ainda. Mas são roupas muito antigas. Que tem aqui disponíveis. Bem antigas. Nossa, essa aqui é antiga pra caramba. Aí aqui em cima tem... Uma mesa. Com comida. Sem ninguém aqui que... Não tem ninguém aqui pra desfrutar dessa refeição aqui. Não tem ninguém, cara. Ninguém. Qual é o sentido, Star? Qual é o sentido? Não tá tendo festa nenhuma aqui. Mas ok. Ó, tem umas plantas ali já perdendo. Não tem ninguém ali, cara. Pra comer aquilo tudo. Deixa eu catar essa rubia aqui. Olá, Mario. StarCamp tá precisando atualizar você, né? Vamos lá, gente. Vamos lá. Corre, corre. Nossa, velho. Eu lembro que é muita nostalgia essa corrida aqui. StarCamp não mudou nada dela até agora. Tá a mesma coisa. A mesma coisa. Salta essa pedra. A mesma coisa. Sabe essas bandeirinhas aqui? Essas bandeirinhas vermelhas e brancas? Então, StarCamp tá mudando ela pra cor de madeira. Tipo, igual essa cerca aqui. Confesso que eu não tô gostando tanto, porque eu acho que atrapalha ainda mais enxergar as bandeiras. Eu prefiro mil vezes assim as bandeiras. Enfim. StarCamp nunca mexeu nessa corrida aqui até hoje. Ela continua a mesma coisa. Mas alguma hora vai mexer. Eu não duvido muito, não. E essa corrida aqui quase ninguém faz, né? Porque eu acho que pra fazer ela você tem que ter reputação. Tem alguma missão dela aí que você tem que ter reputação pra continuar fazendo ela. E é. Essa corrida aqui, que são mais, tipo, corrida deserta, assim, quase ninguém faz. Elas são boas pra você conseguir os prêmios semanais, sabe? Que você faz o melhor tempo, enfim. Ela é muito mais fácil de conseguir do que aquelas em Morland, enfim. Que são mais populares. Fica aí a dica. Eu já ganhei muito challenge com essas corridas aqui, bem desertas, assim. Vale a pena. O ruim é que ela dá muito pouco XP. 125 XP pra uns 300 cavalos que tem no jogo é muito pouco, cara. Eu acho pouco. Mas pelo que eu vi, o StarCamp já tá melhorando essa coisa aí de treinamento do cavalo. Vai aumentar o XP do cavalo, enfim. Algo parecido. Ok, missão feita. Qual o lugar deserto que tem aqui? Deixa eu ver aqui no mapa. Vale do Dinossauro é um. Eu tenho que ver aqui como é que eu vou pegar um trailer pra ir lá. Vale do Dinossauro faz muito tempo que eu não vou lá. Eu preciso ir. Peraí. Vamos voltar, vamos voltar. Aqui estamos em Dinossauro. Vale do Dinossauro. Gente, eu adoro esse lugar aqui. É o lugar... É o Alasca de Jorvik. Só que ele é tão Alasca, tão deserto, que o StarCamp nem atualiza ele. Tão Alasca que é. Enfim. Bora fazer essa corrida aqui que faz muito tempo que eu não faço ela. Nossa, eu adorava. Eu adorava muito. Ainda gosto, porque bate muita nostalgia, sabe? É muito legal. Olha só. StarCamp voltou com a neve de novo, né, velho? Porque, nossa, eu tinha dudado. Graças a Deus que a neve foi embora. Porque trava muito o jogo. Mas, graças a Deus, eles têm a opção também de tirar a neve, né? Graças a Deus. Tem como você mudar o tempo. Mas, assim, eu achei muito sem sentido eles tirarem a neve e botar de novo. Porque eles poderiam simplesmente fazer isso novamente no ano que vem. Mas, tá. Eles quiseram permanecer a neve porque lá nos Estados Unidos é inverno, né? Se não me engano, é inverno. Enfim. Lá tá fazendo frio e aqui no Brasil tá fazendo muito calor. Então, essa neve pra nós não tem sentido nenhum. Nossa, aqui no Dino Valley tinha uma regrinha que, assim, é... Opa! Bati aqui. Que cavalos, tipo, Morgan, por exemplo, da geração 2, no caso, você só conseguia galopar ele pra andar aqui. Acho que no máximo era esse galope aqui pra andar aqui no Dino Valley. Se você não tivesse o cavalo suéco do norte e tals. Agora, esses cavalos de frio, né, cavalos suéco do norte, enfim, tinker e etc. Aí você conseguiria correr aqui. Cara, eu achava até bacana isso, porém, era chato. Eu confesso que era chato. Você tinha que ir pra Dino Valley e você tem que trocar de cavalo. Aí dá aquela preguiça na festa. Oi, moça! Milagre, um ser humano aqui. Cara, eu nunca terminei essa missão. Alguém já zerou essa missão aqui porque eu não conheço ninguém que zerou essa missão. Ok, terminamos aqui. Vamos ver qual é o próximo lugar. Ok, em vez de eu fazer essas aqui, essas aqui eu faço de vez em quando. A que eu nunca faço é aquela outra ali que fica, eu acho que, com a Emma. Se não me engano, a personagem se chama Emma. Aquela menina lá que dá XP pra você. Eu não venho aqui por preguiça. Porque aqui é tão longe e dá tão pouco XP que eu não venho pra cá, sabe? Eu treino lá, mas não venho pra cá. É isso. É Emma mesmo. O nome dela é Emma. Beleza, vamos lá. Todas essas corridas que eu não faço há muito tempo é tudo de 125 XP. Então imagina, né? Por que será que eu não faço? Por que será? Ui! Aqui. Eu gosto bastante dessa corrida porque ela tem várias curvas. Opa! Não saltou, eu cliquei aqui no espaço e não quis saltar, mas tudo bem. E, gente, o dia que eu conheci o Star Stable, eu lembro de ter visto uma gringa com aquele frizzio da geração 1, preto. Antes era o auge, aquele frizzio, aquele frizzio que todo mundo queria ter. Eu vi, eu conheci o jogo através daquela menina, uma gringa que tava fazendo corridas aqui em Golden. E eu fiquei encantada pelo jogo e, tipo, nossa, eu queria, eu precisava entrar. Era o meu sonho, o meu sonho era entrar nesse jogo, cara. Então foi daí que começou a minha jornada no Star Stable. Daí eu perdi a conta, né? Quando eu parei de jogar eu esqueci o e-mail. É um e-mail que eu nem entro mais, não sei o que aconteceu com ele. Perdi a conta! Ela se chamava Lila Sky Storm. Acho que é assim que chamava ela. Aí eu criei a Naomi em 2015, se eu não me engano. Ou 2014, acho que foi 2015 ou 2016. Ui! Aí eu tô com ela até hoje. Na verdade eu tinha criado a Naomi não pra ser minha conta secundária ou oficial. É que eu tinha... É que na época você ganhava Star Coins, né? Com códigos e tal. E na época tinha. Tinha Star Coins de código. E eu queria muito comprar o quarto de milha. Aí então eu acabei criando a Naomi e tal. Botei os códigos lá. E comprei aquele quarto de milha da geração 2 da época. E esse quarto de milha na época ele ficava em Forte de Pinta. É um alazão. E nossa, eu fiquei muito feliz. Só que sabe quando você compra o cavalo e depois perde a graça, sabe? De você ter conseguido ele. Aí o jogo foi começando chato. Não tinha mais Star Rider. Aí eu acabei parando de jogar. Nunca mais eu entrei aqui. Chegamos aqui no lago de Valedeio. Mas eu não vou fazer ela porque eu já fiz ela algumas vezes. Então vamos lá naquela bruxinha lá que eu não faço nunca. Faz muito tempo que eu não faço ela. Então bora. Aí então tá gente. Eu criei a Naomi e tal. Eu comprei o quarto de milha. Depois parei de jogar. Daí eu parei de jogar por muitos anos. Tipo, falando por muitos anos parece que faz uns 20 anos, né? Só que aí eu voltei a jogar Star Stevo na pandemia. Todo mundo começou a voltar a jogar Star Stevo. Aí foi isso. Até hoje eu tô aqui. Desde a pandemia. A pandemia que me fez voltar a jogar. E eu só lembrei do e-mail dela porque eu uso o e-mail, entendeu? Então é um e-mail muito antigo que eu tenho e eu uso ele até hoje. Então só por isso mesmo que eu consegui lembrar. Essa corridinha aqui tem uma música legal, né? Só que vocês não vão conseguir ouvir porque eu tirei o som pra música não ficar atrapalhando o fundo do vídeo. Porque às vezes o som fica muito alto. Enfim. Essa corridinha aqui é muito antiga também. É bem legal. Claro, ela é meio bagunçada assim, mas ela é até divertida. Acho que é por isso mesmo que se torna ela algo especial. Bem que o Star Stevo poderia adicionar mais corrida dessas, né? Eu acho bacana. Ó, você não pode correr muito. Você tem que... Tem que ter o controle aqui do teclado. Claro, quem é mais pró do que eu consegue fazer isso aqui rápido. Tipo, correndo. Eu acredito que sim. Prontinho, feito. Ó, e rapidinho, né? Tem dois T. Tá bom. Qual é a próxima corrida que eu não faço? Tem algumas aqui que eu não faço há muito tempo. Mas o que eu quero... Eu acho que eu não faço há muito tempo. Eu quero as bem isoladas, entendeu? Então eu não quero pegar qualquer uma. Tem uma aqui em Epona que faz muito tempo que eu não faço. Vou em Epona. Ai. Pegando um atalho aqui pra descer. Ó, conseguimos. Consegui. Beleza. Ó, tem alguém ali. Oi, moça. Tudo bem? Ok. Porque eu olhando... Vendo o que que essa menina tá olhando pra baixo. Ô, meu Deus. Nossa, nossa, nossa. Nossa, nossa. O... Esqueci esse cavalo inicial. Aqui o Morgan, ó. Nossa, esse Morgan, cara. O dia que eu estar stable, tirar esse Morgan. Apesar que eu acho que vai demorar um pouquinho ainda, porque tem uns cavalos da geração que eles estão tirando primeiro. Eu preciso comprar um. Espero que até lá meus tarcons não estejam zerados. Cara, passando aqui, lembrei da champ, né? Aqui do... Desse lugar de Epona. Uma das champs mais difíceis que tem é essa. Porque é cheia de obstáculo e tem as abelhas. Enfim, é um bagulho difícil de enxergar pra você pegar atalho. Eu acho difícil. Eu dificilmente pego aquele atalho das abelhas. Ainda não aprendi aquele atalho. Aquele atalho me mata. E já comecei batendo aqui. Nossa, velho. Parece que eu tô fazendo uma corrida nova. Parece que eu nunca fiz essa corrida aqui na vida. Falando dessa corrida aqui que a gente tá fazendo agora nesse momento. Opa, quase errei o caminho. Mas qual a corrida que vocês acham mais difícil? Porque o que eu acho mais difícil é... É essa de Epona mesmo. E a mais fácil, eu diria, que é a... Cara, eu diria que... A da trilha da bananesa é fácil. De Morlands é fácil. Eu acho que de Forte Pinta também é considerado fácil. Só é chato mesmo aquelas algas, assim, que... Se você passa por cima, eles diminuem a sua velocidade. E... E é isso. Eu acho que... Eu ia falar da... Da fazenda de Steve, mas não é. Eu acho que aquela lá não é uma das mais fáceis, acredito. Não, porque eles têm uns atalhos novos lá e são complicadinhos de pegar. Mas enfim. Ó, já acabou. Nossa, eu fiquei um minuto fazendo essa corrida que nem parece. Ok. Ah, aqui chegou uma corrida nova. Meu Deus, eu fiz, mas... Mas eu não mostrei pra vocês, tem dois aqui. Ah, velho, eu não vou fazer agora. Mas eu acho que vocês já conhecem. Eu vou... Eu vou cumprir o assunto do vídeo que eu fiz aqui. Eu tinha até esquecido que a StarCube tinha lançado essa... Esse hipismo novo aí. Até esqueci, cara. Mas tudo bem. Depois eu faço ela. Essa corrida aqui também é velha pra caramba. Mas... Eu lembro que era o meu sonho participar dela. Eu adoro ela. Ela é muito boazinha. Essa... Essa chapa. Só dá muito pouco XP, eu acho. Poderia aumentar aí pra uns 200 já. Mas eu acho que o StarCube logo vai mexer nisso aí. O StarCube, se eu não me engano, ele vai também... Mexer algumas coisas das champs, né, cara. Eu não entendi direito o que exatamente que eles vão mexer. Eles querem melhorar. Eles querem fazer com que você tenha mais conexão com o seu cavalo. Enfim. Eu não li muito a fundo, mas... Pelo que entendi, vai ser isso aí. Nossa, isso aqui me mata, hein. Tá pior que antes, cara. Aí, ó, aí, ó, aí, ó. Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Aí. Opa. Agora eu consegui. Nossa, que maravilha, velho. É a coisa mais simples do mundo. Eu tô batendo. Aí, aí. Ok. Mas tá bom. Chegamos. Opa, tem que chegar aqui. Isso. Perfect. 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 Foi isso, né? Acho que acabou. Se brincar, sim. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo bem rapidinho. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Se interagido. Responde aí minhas perguntas abaixo no comentário. Eu leio todos. Vou amar responder vocês. E é isso aí. Um beijão pra vocês. E até mais. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.